E voltamos a falar ao vivo com Lucy Bruni sobre a Flica. Olá Pamela, voltamos direto aqui de Cachoeira Quente, o calor continua assim muito forte. E agora nós vamos conferir a programação do evento. A programação desta quinta-feira da Flica começa a partir das 10 da manhã com a mesa Etnias, Resistências e Mitos. Tem a participação dos autores Tamis Parron e Luiz Cláudio Dias Nascimento. A mediação é de Aurélio Schumer. Já às três da tarde tem a mesa O Superficial da Profundidade. Os autores João Paulo Cuenca e Lima Trindade participam com a mediação de Cristiano Ramos. Já às sete da noite tem Paisagem Múltipla. Os autores da mesa são Marta Medeiros e Verônica Stiger. A mediação é de Cristiano Ramos. Na Fliquinha a programação começa às nove e meia da manhã e segue até às sete e meia da noite. Tem contação de histórias, bate-papo, oficina de brinquedos, peça infantil e muito mais. E no Espaço Educar para Transformar, a partir de dez da manhã às seis da tarde, tem oficina literária, sarau e leitura pública. Já às três horas da tarde tem o lançamento do edital de livros infantis no Amfiteatro de Cachoeira. Na parte musical, a programação tem início às dez da noite com a banda Os Bantos. Já às onze e meia tem o grupo Nossos Baianos. E eu estou agora num espaço batizado de Leia e Passe Adiante. É um espaço que pertence à Fundação Pedro Calmon. E ao meu lado está Zulu Araújo. Ele é o presidente dessa fundação. Olá, Zulu. Quem vier aqui para esse belo espaço, o que vai encontrar? Ah, vai encontrar muita coisa interessante. Nós vamos ter contação de histórias, lançamento de livros, debates, seminários, palestras. Mas, sobretudo, nós vamos ter o lançamento da campanha Leia e Passe Adiante. O que significa, na verdade, a gente poder fazer com que a circulação dos livros ocorra com maior intensidade na Bahia. Todos nós sabemos que a Bahia tem um déficit, ou melhor dizendo, tem uma dificuldade com a questão da leitura. E nós estamos lançando essa campanha para que a gente possa, de uma vez por todas, superar este problema. Mas superar de uma maneira lúdica, superar de uma maneira interessante, superar de uma maneira criativa. E, por isso, nós estamos, além da campanha Leia e Passe Adiante, também lançando a revista Bahia com História. Porque essa revista está no campo eletrônico. Ela é da biblioteca virtual Consuelo Pondé de Sena. E que facilita, principalmente, os jovens a terem acesso à informação sobre a história da Bahia. Isso, na verdade, é o trabalho do cotidiano da Pedro Calmon. A Pedro Calmon não só está aqui na Flica, mas como também estará em breve lá em Ilhéus, participando também de Feira de Livros, como está no Campo Grande, com a Feira Móvel. E como está nos bairros, com a Biblioteca Móvel. Enfim, ler é conhecimento. Consequentemente, é viver bem. Participar aqui desse evento, como a Flica, funciona como uma vitrine para a divulgação de tudo isso. Ah, claro. Mais do que uma vitrine. É uma oportunidade que a gente tem de poder dialogar com a juventude. É uma oportunidade que a gente tem de poder apresentar o nosso trabalho, apresentar os nossos livros, apresentar as nossas ações. Eu acho que a Flica, na verdade, é um momento especial da literatura na Bahia. E eu tenho certeza que em breve será um momento especial da literatura no Brasil. O vice-governador disse há pouco que quer dar maior visibilidade ainda para esse evento. O que você acha disso? Eu acho isso importantíssimo. Isso, na verdade, vem a calhar com a missão que tem a Fundação Pedro Comum. Que é de promover, que é de estimular, que é de fazer com que o livro e a leitura se transformem num instrumento, numa ferramenta do nosso cotidiano. Para que a gente possa desenvolver melhor a nossa leitura e o nosso conhecimento. Muito obrigada. Pâmela, é com você. Obrigada, Lucie. Lembrando que você pode acompanhar tudo o que está acontecendo na Flica no nosso portal www.irdeb.ba.gov.br E está acontecendo aqui em São Paulo.